Beleza, vamos lá pra área A gente pode até botar mais, tipo Todos os inimigos causam dano extra Qualquer efeito de vida restaura menos da sua vida total Vou botar mais esse aqui, ó Pra gente conseguir mais dessa parada Mas como eu nunca consegui passar de todas as fases Eu vou tentar não fazer com nada Porque eu só consegui com a espada, aparentemente Você deu um tolo sem tamanho do qual o meu avô é chamado de irmão Ele pode abalar a terra como quiser lá onde está Aqui não é bem-vindo Beleza, mano Eu nunca fui no final final, né Dizem que no final desse jogo Você pode só desbloquear com 10 vitórias Legal, a gente conseguiu uma Uma bênção aqui, né Um presente A, mano Um presente A em um deus é legal também Um presente bem pensado Ser atualizado Só falta mais 25 bênçãos Pra aceitar as bênçãos Vamos lá, vamos ver o que a gente pode pegar aqui Dimitris Demeter Seu ataque é mais forte Implice de prio Seu tiro, salta um tiro Seu rank gera... Não, não Prefiro o ataque ser gelado Olha, o começo já tá assim já Que isso, velho Não era assim não, hein, mano Ele não era assim não De você começar já lutando não Ah, não Era assim Brr, brr, brr O bom é que do frio O boneco tem... O boneco... Os vilões têm respostas menos rápidas Porque ele fica lento Então as respostas dos monstros São mais fracas A gente pode aprimorar algo na batalha Ou a gente pode continuar Porque o do Zeus é muito bom Se eu não me engano Ele cai um raio em cima E botar isso na corrida Vai ser bom também Tipo, tu corre e dá dano Mesmo assim Beleza Ok Bem-vindo, meu sobrinho Seu ataque emite raios Que pulam entre inimigos Quando você causa dano Olha lá Isso aqui é bom Aqui é nada, nada, nada Aqui é nada, aqui é nada Ó, aqui pelo menos A gente vai pegar Vai pegar mais... Como que fala? Mais coisa pra comprar depois Me esqueci o nome, velho Tem um nome pra isso Ah, moleque Exterminador do futuro Morre Se você correr perto do inimigo mesmo Tipo, até pra desviar Eu recebo mais de 20 Isso aqui é bom que a gente vai ter que comprar alguma coisa Ou receber alguma coisa Se eu não me engano é comprar Eita Caraca, gordão Tirou de sangue, hein, maluco Caraca Agora tá preso, né, filhão Cadê? Ah, eu botei no tiro, mano Que merda que eu fiz, velho Não era pra estar fazendo isso, mano Eu devia ter botado no ataque normal Beleza Seu ataque especial é mais forte em filhos de frio Ah, especial, mano Caraca Era pra ter botado no ataque normal, mano Fiz muita besteira agora, beleza Vamos comprar Instaura a vida Armadilhas causam Hum Não vale a pena, velho Não vale a pena Isso aqui é pra encontros Até pra pegar essa arma não vale a pena Mas pra desbloquear ela Com todos os requisitos Valeu a pena Isso valeu Olha lá, ó Boa Ah, não foi de todo mal, né Foi ruim Mas não foi de todo mal O que que é isso? Até pra Uh, eu tô Tô pegando vida Mas eu tô recuperando Como assim, velho? Ah, vida máxima Ok, beleza Opa, Dionísio Como tá brilhando forte assim, velho Quer dizer que é uma bênção boa Pode tá ali Pode tá ali Pode ser que não também Ai, não Virãozinho da parada Olha esse rock Que foda Que chato, mano Esse cara Oi Conjalei um pouco Toma Peguei, peguei Ela brilhou bastante Vai vir coisa boa, hein Ótimo Seu ataque inflige Intoxicação Maldição Quatro segundos A vítima Costurada Ah Beleza Intoxicação até melhor É até melhor Vou pegar aqui Mais Mais é Opa Veneninho 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 Quando explode Tudo é legal Você tem que aprimorar Esse ataque Já tem ataque de corrida Eu só preciso pra Acho que Se não me engano É ultimate Beleza Ok Ok Tem desafio aqui, né Restore Vai restaurar a vida É tudo quem se atreve, né Causa dano Causa dano Causa dano Isso, moleque Moleque bom Mano, eu sou muito bom, mano Beleza Recuperei muita vida Eu vou querer mais uma bênção Mas eu vou querer isso aqui também Mais uma bênção Lá no Quando eu dou presente Para os meus amigos Eu ganho mais coisas Com eles Ó, eu confesso para vocês Quando... Opa 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 O caveirinha Calma aí, caveirinha Olha Olha o dano do coisa Olha Veneninho gostoso, hein Ah Requer Requer Beleza Eu não vou querer aquilo ali agora Porque eu preciso ter Cinco de caveira ainda Não tem essa Patente toda Vamos embora, mano Vamos passar Vamos passar Vai morrer de longe, malandro Tu vai morrer de longe Opa Opa Congela Isso Ele interrompe o ataque inimigo Quando ele congela Então isso é muito legal Uhul Tá, seu ataque Seu ataque especial Hum, não Vou focar mais no ataque Porque ele vai durar mais o dano do... Opa Opa Aqui Vou querer aqui Eu vou conseguir uma chave Pra que, mano Não sei Ui Que que é isso, maluco Olha Explodiu Só no... Só no dano do... Do veneno, mano Quanto mais o dano durar Com um tapa, mano Ah, já morre, mano Isso é muito roubado Muito forte Ó, ó Matou Dou um ataque Dois de ataque Morreu Aí, enquanto eu saio Ui Que que é isso? Que bastão, mano Boa Tá, ganhei dois de chave Ó, aqui tá colorido E aqui não Aqui deve ser compra Alguma parada assim, mano Se eu não me engano Opa, amigo Amigo, eu dou um presente Vamos lá Falta quantos? Falta dois a mais De conversa com ele É... Sua vida total é... Hum... Usado para ficar Permanentemente mais forte Eu vou querer mais Isso aqui, ó Isso aqui vai me beneficiar Com outras coisas também Não só isso Beleza, já vou direto Pro caronte, mano Eu tô com pouco grana, mas Vamos ver o que a gente Pode fazer, né? Opa Ó, já vou direto Pro inimigo, ó Aqui, ó Vou direto pro inimigo Eu tenho isso aqui Pra melhorar Compra de aprimorado Vida eu não preciso Eu preciso Se bem que Deixa eu ver isso aqui Seu tiro Sempre que usar um tiro Causa dano ao inimigo A sua volta E inflite frio Aplicar dez acúmulos de frio E uma explosão de gelo Explosão de gelo Melhor Sempre que usar seu tiro Seu tiro Tá, vou botar esse aqui Profecia comprida Hum... Beleza Eu vou querer comer energia agora Comer vida agora Porque eu tenho, né? Hum... Esse aqui é mais fraquinho É mais fraquinho Entre aspas, né? Puta merda Opa Não abusa Opa Mago não Mago não Mago ajuda muito ela Tá, aqui tá bom Segura Segura aqui Segura aqui Segura aqui Mas o mago não O mago eu não quero Olha como é roubado Esse boneco Olha lá Eles lá Só maguiano Só maguiano Ah, um pouquinho a mais Que isso? Olha Tô pro player, mano Sou o mago do tempo Não, 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 não Recupera Ah, não Ela tá Tá OK agora Matei Uhul Yes Vamos receber essa graninha dela aqui E subir para outra área Do inferno Poder dar uma bênção aqui, ó Vida É, vida Vamos causar mais dano de tiro Tá bom, filhão Dispensionar Aumenta a duração no poço de caronte Não, não Receba Não Próxima vez que encontrar Será a alma de Atena Não A protite Não A artemis Não 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 Após se apresar dano Tosse imune Ah, sim Sim Isso é legal Vender um para ganhar grana Não, não, não Não, não Isso é muito ruim Tipo, você vender o seu item Que você tem Para poder ganhar grana Para você Comprar mais coisa Mas você vai perder Aquela bênção toda Tá ligado Não vai valer a pena Essencialmente Não vale a pena Estamos aqui no Afodelos Afodelo Aquela mão Tá vendo? A gente está indo para lá Isso aí do inferno E a gente vai para Ah, essa bênção Tão Tão bostinha O que é a bênção do Hermes É de dar mais arranque Mas o que vai ser bom É que eu vou poder Desviar mais rápido Os inimigos Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Mano, o inimigo morre Que isso, mano Ele dá um Matamos Vamos ver o que ele tem aqui Caraca, eu esqueci Sempre que for golpeado Você tem chances Que varam automaticamente Legal Isso é até que especial É mais rápido Opa Aqui, mais vezes em seguida Beleza Aqui é dinheiro Aqui é um ponto de interrogação Aqui é vida Vamos embarcar Porque vida A gente não precisa No momento A gente está bem de vida Vai passar Se bem que vai ser mais fácil Opa, amigo A morte se aproxima Opa Lembra de sentir Uma palavra de ninguém A era Ele ajuda você, né Isso é bom Isso é bom O pessoal tem que matar Mais que ele Só isso Ah, ele matou Eu matei três Já Matei mais que você Otário Caraca Que isso, mano Matei sete Foda-se Quem matou mais? Fui eu Ganhei grana Ganhei moeda Ganhei um monte de coisa Com esse cara Pô, eu ir pro caronte Não é legal, né, cara Mas eu tenho uma benção Aqui, velho Ah, eu tenho aquelas Opa, duas benção Beleza Eu vou evitar Aceitar a benção do frio E pegar a benção de Zeus, mano Vamos ficar dividido Aceitar a benção de Zeus, né Seu tiro se transforma Em um raio Que salta entre inimigos Seus efeitos de raio Também fazem inimigos Ficarem inimigos Agora, mano A deus vai ficar puta, mano E a gente tem que Eita Sai do frio Pronto Pronto Conseguimos Conseguimos Vamos Dá essa benção aí Demeter Se eu tiro Solta um cristal Qualquer efeito de vida Eu sou mais potente Opa Cura extra, claro 30% da cura Vai aumentar Perfeito Provoca isso aqui Não, não Isso aqui não vale tanto a pena Afrodite A gente quer mais Mais bênçãos Diferente Se der mais efeitos Diferentes Em diferentes coisas Vai ser bom A medusa Você não pode ficar De perto da medusa Não, mano É problema Eita Matamos Beleza Vamos presentear ela também Tem muito presente Beleza Olha Olha essa mulher Extremamente sexualizada Entrada concluída Beleza Deixa eu ver alguma coisa dela Depois Vamos ver a benção dela Resiste parcialmente A danos causados Por inimigos próximos Beleza Pode sobreviver dano Causa e dano A inimigos A sua volta Inflige a fraqueza Maldição Por pelo menos 4 segundos A vítima causa Pelo menos 30 Danos a menos Beleza Existe parcialmente Não Isso aqui é legal Porque eu vou infligir Além do dano Do Da Embriaguez Eu vou infligir O dano Da fraqueza Quando eu tiver Dando o dano Então ele vai dar Menos dano Que ele dá Isso é legal Isso é legal 4 segundos Como assim Eu entrei no fogo Do bagulho Do bagulho Explode Explode Entendeu? Esse dano Segurei o dano Segurei o dano Opa Dinheiro Esse aqui Mas eu perco Eu te perco Menos 25 De vida Quer dizer Resduz aquela vida Toda que eu tenho Então pô É péssimo Mesmo ser uma benção Muito boa Opa 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 Aperfeiçoação Centeco especial 110 Dando frio 110 Restaurar Eita Eita Eu vou pro caronte Ainda Eita A gente pulou Muita coisa aqui Era bom pegar Mais benção Eu não gosto De ficar vindo Pra cá Porque Retiro o que eu disse Vamos pegar aqui Seu efeito Seus efeitos de raio Tem chance Ativarem duas vezes Seu tiro Seus efeitos de raio Causam dano Em uma área maior Beleza É melhor Cair duas vezes Que cair uma Essa chave é pra quê? Ah vou pegar Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Peguei chave Que não serve pra nada Eu não tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Opa É o Boizão É a hidra caberuda Beleza 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 Opa Opa Ah lá Como que Inflige o dano Fudido Mano Ai Ai fogo aqui Eu não vi Mano Que qualquer Que ela precisa mais Tá com dor de cabeça Né filha As outras As amiguinhas Vão vir Olha lá Ai Elas batem Ao mesmo tempo Né Olha lá Fraqueza Fraqueza Uhul Caraca Ela está com fogo Opa Tem que parar De dar um ataque especial E Dá um ataque Bom né Véi Olha É maluco Vamos ver Você está carregado Toma Cabeirinha Você não está Para ninguém Hidra Derrotada Derrotada Não Solada Olha 300 Vamos subir Um degrauzinho Vamos instaurar Nossa vida Ali na água A gente não perdeu nada Primeira parte Segunda parte Perfeitas Papai Pode ficar Puto Papai Fica puto Mesmo Fica puto Inimigos Olha Raridade aumentada Beleza Não não Tiro causar Muito dano Assim Talvez não Não quero abandonar Essas bênçãos Beleza Até agora estou Reffeito Vai vir uma bênção Raridade alta A gente não conseguiu Passar dessa parte Com essa arma Então a gente vai virar O jogo todo Com todas as armas E é isso aí Vou dar uma visãozinha Para vocês De como é o Elísio Como você não é um servo De Deus De verdade Você é um Infeliz Você vai para esse lugar Você não vai Você não vai para esse lugar Não Você vai para o outro Era onde a gente estava No início do jogo Você vai para esse lugar É isso mesmo Você vai para ele Lá para o papai Ah não Não A raridade alta Ser isso aqui Não Prefiro que a arma Seja raridade alta Né pô Foi a graça Eita Eita Congela Caraca Congela mesmo A eficácia Do negócio Está em ser Opa Que delícia Para chegar Nesses inimigos Aqui Para chegar Nesse tipo De inimigos Aqui É bom Pô Ô meu amigo Que beleza Vamos melhor Seu ataque Seu ataque Seu ataque Seu ataque Para atacar rapidamente Mas não consegue usar Ataque giratório Segura ataque para atacar rapidamente Seu ataque giratório carrega E se recupera muito mais rápido Beleza Seu ataque Golpeia 3 vezes Mas seu arranque tem 25 Não Não Ataque giratório ser mais forte Ser mais rápido Que é bom para mim Procar os As outras coisas Tá beleza Opa Que beleza Aí ó Aí ó Realidade aumentada Para gelo Isso vai ser legal Opa Estou tomando Tiro do meu Já vai nascer morrendo Até quando eu saio Dão dano do cacete Uh Aqui Esse demoniozinho aqui ó Eles possuem Corpos mortos Beleza Vamos pegar uma Raridade aumentada Vamos lá Tem que vir uma boa Pô Sou rara Seu tiro solta Após sofrer dano Cause dano E complemente Espírito inimigo Ah não Esse aqui é bom Beleza Beleza Perfeito Isso é perfeito Hum O aprimoramento de arma Pode ser bom Tomara que não Impacte tanto Ah tá Entendi Uou Ah esse aqui tem que Atacar por trás Porque ele tem a merda Do escudo dele Tem que chegar por trás É foda Aí esse demoniozinho aqui ó Ele vai querer Puçar um corpo De um morto Pra poder Se recuperar É muito chato Principalmente essa parte Delícia Mas mesmo assim É dano Tudo no elício Entendeu? Porque é bom Porque até os bonecos Que tão com o escudo Eles vão tomando dano Até se recuperarem Ó Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morreu Antes de chegar nele Tá ligado Como que é bom Seu ataque especial É substituído Por um disparo Não Seu ataque rápido Golpeia Três vezes mais rápido Beleza Olha isso mano Que arranque ruim Velho Eu nem sei porque Eu fiz essa Péssima ideia Isso aqui até que Essencialmente é bom Opa Claramente Eu vou aqui né Posso até Primorar um ataque O ataque principal Não posso deixar Que eles Revivam Eu não posso deixar Porque senão Eles vão virar inimigos Fortes Caraca Não 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 Matei Uh Uh Vamos dar um presente Para o Janísio Talvez a benção Opa Eu aqui estou Negociando com os deuses Seu chamado Inflige invocação Aos inimigos A sua volta Beleza Beleza Aqui o chamado É o que Velho Ou é o Botão Que eu me esqueci Fazer o T ponto Eu não vejo Chamada É o F Beleza Aqui é Ponto de interrogação E vida A minha vida Tá 149 Aqui a minha vida Tá 149 Está ótima Ótima Além de ótima Mais que ótima É melhor pegar um alvo isoladamente Nossa O ataque rápido Tá muito rápido Nossa Tá muito rápido Tá muito rápido O ataque rápido Com relação A velocidade É uma bosta Ele dá um ataque 3 Ataque Mostra Ele é muito lento Para alguns adversários Lá na frente Vai ser ruim Eita Por trás Por trás então Toma 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 Morreu Isso aí Você morreu Morreu Opa Pô Infelizmente Meio grana Nossa Ele deu um ataque Na minha cara Que covarde Nossa Que mentira Tem algum sentido Isso para vocês Tipo Elimina o ataque Olha isso Olha isso Esses bichinhos aqui Ah é Ah é Ele está aqui Uh Yes Um presente A todos os deuses A gente vai levando Opa Sinete do trovão Legal Aqui Beleza Beleza Estamos chegando Seu poder Seu medidor Devia não carregar mais rápido Quando você causa Ou sofre dano De qualquer jeito Quando você arranca Logo antes de ser Atingido Um raio Atingirá Um inimigo próximo Isso aí eu já tenho Ai 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 Meu joelho Meu joelho Ai 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 Tô com muita dor Ai Eu fico muito tempo Sentado Para Fazer uns vídeos Para o YouTube Essas paradas Ai 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 Que dor Tem que caminhar Tem que caminhar Tem que começar a caminhar A gente tem que ir para o trabalho Porque se não Voltar para o trabalho Porque esse joelhinho O joelho vai para o espaço Opa A gente tem aqui Não 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 Isso aqui vai ser Meio troll É troll É troll É troll Opa Vamos pegar Outra Benção do Deus Ó Esse medidor ir rápido Vai ser bom Caraca Que isso Tá ligado não Ah é Tem arqueios Mas são arqueios ferrados Né Tomem É o Lee É o Jones Não vai possuir Ninguém Não Não vai possuir Ninguém Não Não vai possuir Ninguém Não Uhul Ok Mais uma benção Se eu tiro Quando você arranca Logo antes De ser atingida Paramente Hum Eu quero Agora Eu quero alterar Tem mais um para alterar Alterar mais um É Esse aqui é melhor Do que o Do que o outro Do que o outro Da chave Eita Arqueiros Arqueiros Muitos arqueiros Vai pegar com o dinheiro Nem você Sai 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 As armadilhas Geralmente estão mais dano Nossa Olha lá o cara lá Tentando atingir Não Não Ele ficou vivo Sai 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 Vai se tomar dano lá Ai Tomei Tomei 3 de dano Beleza Vamos dar um golezinho aqui Na vitória Opa O que isso aqui é Caronte Eu tô com bastante Gold Tá ligado Eu posso comprar uma benção Deve ter uma benção aqui Ah papai Eu falei que tinha uma benção Pode você sofrer dano Seu inimigo atingido Por um raio Dano Beleza Vamos comprar Mais intoxidade 9 segundos E o dano O dano O coisa é igual Mas eu quero isso aqui Eu quero isso aqui Ai meu Deus Aqui vai ser Alucha 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 Revanche Vamos lutar contra Teseu e Minotauro Nada a ver E vamos lá Agora é briga de gente grande Caralho Eu tenho mais Preciatismo Pra matar ele Do que o outro Opa Puta Que merda Caraca Eu tomei o dano dele Ó Viu como o medidor É bom Véio Oh Lasqueira Muita merda Matei um Um aqui Tá sendo evitado Mas tu vai passar Vergonha Eita Ih caraca Caraca Essa velocidade Boa aqui Desse boneco Meu Deus Nossa senhora Como que eu estou Conseguindo matar Esse cara Véio Ah é Só consegui atingir Ele nessa área Nossa 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 Matei De novo Ele Sempre ele Ele vence Ele vence E ele vence De novo Olha lá O povo me aplaude É Elson gostoso Pô Tem que respeitar Vamos beber a aguinha aqui Nossa Recuperamos quase tudo Véio Vamos me interrogar aqui Opa Temos duas coisas novas aqui Beleza A gente tem A próxima bênção Que será Itens raros Essa aqui Dá itens raros Eu quero A bênção Da Dos deus Ser boa Mesmo que Isso aqui Me deixar É bom Mas eu preciso Disso aqui Véio Pra ter mais bênção Mas sofrer menos Com coisa É bom também Mas Instantâneo Ganho 27 Isso aqui Isso aqui Beleza Tradicional Mano Tem umas 14 bênçãos Juntas Com a O que é isso aqui agora Mano Que bom é esse O templo da Extinge Que demônio que tem aqui Mano Que eu me esqueci Véio Cara Eu não sei Não faço a menor ideia Do que tem aqui Véio Eu me esqueci Eu lembro que tinha Hidro Eu me esqueci O que tem aqui Esqueci Deu branco Deu branco Total Nossa Tem mais 9 Ah é né Tem que tirar o cérebro Da frente Verdade Verdade Eu quero pegar Não Não Diamante não Isso aqui Quero pegar A bênção Do Dionísio Eu acho que aqui é o final Todas são Interessantes Mas eu quero pegar Essa aqui Primeiro Eu acho que ele não vai Substribuir a nossa Ele vai se fortalecer uma bênção Nossa Dá veneno Esqueci Ah Ah lá Ah lá Cura Ah é Cura do veneno ali Por aqui Caraca Isso aqui é mais difícil ainda Porque você tem que passar por um monte de câmera No final de um monte de câmera que tu vai passar a mini câmera que tu vai receber Que isso Não recebe ainda Não recebe É só pra pegar Quando não tá Envenenado Corre Corre Ai Não deu nada Vamos seguir Vamos prosseguir Vamos Ah agora sim Eita Eita Ah não Ali é veneno total E Pega cura Caraca eu morri Ah mano Não Era pra ter morrido aqui Velho Eu tinha que ter segurado essa morte muito bem mano Dei mole demais Opa Sempre que você atingir inimigo com bênção de raio dispara um choque Ah lá Lendária Caraca 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 que eu vi, vamos comprar, vamos comprar, sua bênção se torna comum em bom raridade, suas bênçãos se tornam comum, ah não, isso aqui é duração né, dano de, enquanto todos os inimigos ferem sob efeito, eles ficam 10% mais lentos, beleza, isso aqui é lógico né, eu quero que fique lento e tipo, ah aqui não ganha dash não, beleza, beleza, eu peguei essa bênção aqui de merda, vamos ver agora, mano não posso morrer aqui velho, só falta ele tirar, ah mano ele fica mano, ele joga o veneninho dele mano, ai que merda, o que isso tá acontecendo aqui mesmo, eu tô cheirado, uou, toma essa explosão de sei lá o que velho, o que velho, ahhh, ó cara, né, grana, né, grana, né, grana, né, grana, né, Quando inimigos são derrotados, eles causam dano a inimigos próximos, beleza? Beleza, beleza. Caraca, eu bebi... Eu bebi lixo. Ah, eu bebi lixo. Pô, mano, eu quero ir pra frente porque eu já tô com besta suficiente. Eu já estou, já me dei por satisfeito. E a gente vai enfrentar o Paps Poderoso. É isso? É, é, eu acho que era só isso o Paps Poderoso, não? É o Paps Poderoso, velho. Ai meu Deus. Agora ficou doido, hein, chat? Agora é o Paps Poderoso. Agora é o papai, mano. Tem uma bola de energia agora, Paps. Tá gostando da minha bola? PAPIS! PAPIS! Caralho! Ele tá de perto do Paps! PAPIS! PAPIS! Lxi Nossa! Nossa senhora! Não! Eu tenho esse ataque também, papinho! Eita, vou eliminá-lo! Ele vai dando minha área! Esqueci! Ah! Matei! Mas ele volta! Olha lá! Full life! Você é justo? Me responde, chate! Você é justo! Esse maníaco tá com vida! Me responde, chate! Você é justo! Nossa! Esqueci desse bagulho! Ah, mano! Morri, mas você vai morrer! Você vem junto comigo, papai! Eita, 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 eita! Nossa! Não, 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 não! Não, papai! É brincadeira! Brincadeira, papai! Não mata! Não mata! Ah! Ah! Esqueci que esse bagulho é ruim! Ah! Última! Última morte! Não, não, sai perto do papi! Matei! Sou filho único agora, caralho! Porra! Isso aí, cara! Isso aí, meu! Isso aí, meu! Aí, ó! Derrotado! Derrotado! Ah! Em nome de meu pai! Olha! Hum! 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 Entraçante, olha as ''built'' que eu fiz aqui! toda cargada, mas eu peguei o que eu... peguei o que eu... peguei o... peguei o que eu tinha no meu coração, mano! feis que eu peguei! Olha só esse lugar! Agora vamos para a superfície! para entrar a mamãe! Cara, cê contra os Louis para conseguir virar o jogo, •ma! Vai ter bem, mano Roubalo Peguei um roubalo Nem aí, mas eu peguei, mano A terra Ó Lindo, né? Pra casa Deus é a vegetação Zagrim Eu estou sendo seu... Eu estou Não é tudo quando se trata de assuntos como este Além disso, tudo o que aconteceu foi minha culpa Eu fui egoísta e agora ambos os lados da nossa família Me assistiu Seria exatamente como você imaginou Até recentemente eu acho que eu nunca teria existido Além disso, eles não descobriram nada disso Coitado, o cara está sofrendo Meu filho Eu sei que você fez algumas coisas difíceis Espera aí comigo Eu sou eternamente grato Eu sou finalmente conhecido Mas esta é a minha casa agora Entenda Sua casa lá embaixo Por favor, você não... Pelo seu bem Passa pelo meu E não retorne Eu te amo, saqueiro de Deus Tipo, nunca melhora, né? Ela não pode fazer isso comigo Ele não desiste E a gente não desiste também não É a casa de Eides O que é esse cara? Ah, o Zanatos Zanatos Você derrotou o Lorde Aide Você realmente conseguiu Nunca havia visto dessa maneira antes Ele deu outra resposta que fez Foi? Acho que o Jumoraes Gosto desse tipo de coisa Foi a Zanatos Recebe o crédito que eu vi devido Mas me perdoe se eu me distanciar com o tempo Acho que vai ter alguns problemas para resolver Tome cuidado Ela, eu acho que ela vai desbloquear alguma coisa para mim Se eu der uma moral para ela Falta só mais um Beleza? O Sauron está todo arrumado E preter para a sua casa é bastante eficiente Quando você tem o JQ Agora sujeira que você não se deu trabalho Nossa, que faz chatão, velho Vamos dar um Negocinho para o Vamos ver Se a gente está C Vamos ver o C aqui Falta só mais um Ah, consegui uma conquista no Coisa aqui Ué Está tecendo, velho Pô, parece que minha tela está toda cagada Olha isso Agora que eu vi, mano Minha tela até está diferente Aqui, ó Beleza Agora está no padrão Padrão de Padrão de qualidade Beleza Estava um pouco nem torta Mas isso aí não vai atrapalhar a experiência Diga ela que ela não quer rodar Ah, é uma preocupação razoa O que vai fazer? Eu vou, tá? Lógico Bom Está escondendo alguma coisa, velho Porfio Beleza Ah, dá para presente de amória Hum Eu tenho que fazer isso 15 vezes, velho Quer dizer, eu tenho que passar dela, virar o jogo e não morrer Para ganhar Hum Eu tenho um conta-chads Eu não tenho que fazer um conta-chads para tanto que o néctar Posso botar aqui E aqui Opa Santarinha, camarada O que é isso? Ah, entregou o roubalo para ele Eita, nós Mas Uma coisa boa aqui, hein Coisa boa Boaíssima Pô Ah, é? Ah, sangue titânico Dá para upar as armas agora Mais ainda, né Profecia Obtida Não deixa O boneco não deixa eu relaxar Eu acho que isso Está certo, rapaz Eu tomei partido Mas quando você Mano Esse jogo tem que ter um fim, velho Vamos lá A gente já conseguiu Zerar o jogo na espada E agora a gente finalmente conseguiu na lança A gente tem que procurar E fazer isso Com outros artepatos Correto? Opa Mudanças na casa Deus do céu Refletir Eu não tenho 500 para botar o status de privilegiado Eu não sei que status são esses Tentativa de fuga 45 Inimigos derrotados O quê? Caraca 10.746, velho Por que tem um bagulho dizendo para dormir Se ele nunca vai dormir, velho É uma É uma É uma coisa É um giro infinito Você não está satisfeito com nada Ó A gente já conseguiu aqui Aqui na lança A gente já fez aqui Isso aqui é para deixar o Bolsonaro feliz, mano O quê? Isso aqui é para Isso aqui é para deixar o Bolsonaro feliz, mano Isso aqui é para deixar os caras, ó Tudo, tudo dele Ô, pah, delícia Ó, eu quero focar mais Nas bênçãos do... Ó, a gente tem que evoluir isso para daqui Velha coleira Velha coleira Não, não Não Coruja Vamos ver isso aqui A gente precisa... Não, não, não Não, não Vamos botar uma bênção genérica Pelo menos de... Disso aqui Que vai me dar uma... Beleza, já virei Opa Beleza, o canhão Eu já virei também Cara, já virei esse jogo com canhão, mano E a manopla? Ah, a manopla Eu já fui até essa parte Entendi O arco Vamos ver o arco Até essa parte aqui Eu preciso virar o jogo com arco Vamos começar a fuga Eu não virei o jogo com arco Virei o jogo com a manopla Não Minto Com o tiro Opa Rosseidão Vamos lá Cara, eu acho que o Rosseidão Beleza É um bagulho inútil? É um completamente inútil Por isso que é difícil pra cacete Pô, eu só tenho chance de... De encontrar pesca, mano Que desejo inútil Ah, mano Que desejo inútil O presente é aqui, ó O caos Ó Isso que é um... Isso que é um cara bom aqui, ó Legal, lendária dele Pelos próximos quatro encontros As prévias recompensas das câmeras Ficam ocultas Mas, depois, qualquer que você encontrar Ela vale mais Eu vou querer vida reduzida Porque no início o jogo é fácil Então pra frente vai ser bom Falei No início é fácil No início é bom fazer isso aqui No início é de boa Mas depois, ó Essa merda É...